Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Central. E galera, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre a D.Va. A D.Va vai receber grandes modificações em breve, ela vai ter um rework, ela vai ter uma nova habilidade e as outras habilidades dela vão mudar totalmente também. Eu vou resumir pra você aqui todas as mudanças da D.Va e vou te dizer as novidades sobre a nova habilidade também. Basicamente agora a D.Va quando ela estiver voando, ela vai ter a possibilidade de atirar junto. Então enquanto ela atira, ela voa. Até tem um grande problema nessa habilidade, é que quando você voa hoje com a D.Va e você atira, ela para de voar. Eu não sei como é que eles vão fazer pra ela atirar e voar ao mesmo tempo. Eu acho que você não vai poder cancelar o seu voo. Outra coisa muito interessante que vai mudar nela e a galera não tá gostando muito, é que vão mexer na matriz de defesa. Eles vão tirar 50% do tempo que você consegue usar a matriz. Então você vai sugar menos dano, você vai ficar menos tanque. A D.Va é um personagem que foi feito pra ser tanque, pra tankar com seu mecha, que ele tem uma armadura bem grande. Porém ultimamente o mecha da D.Va não tá durando. Você perde o mecha muito rápido. E tirando 50% do tempo da matriz, você vai perder mais rápido ainda. E eu acho que eles estão fazendo um grande erro tirando a D.Va aí de ser um tanque. Eu acho que ela tá perdendo um pouco a função, eles reduzindo o tempo da matriz. E então chegamos na nova habilidade, que serão os Micromísseis. A D.Va vai ter uma espécie de mísseis que ela vai poder atirar, tem um grande número de mísseis. E é parecido com os da Pharah. O Goodman falou no fórum oficial sobre essa nova habilidade, mas ele não tinha passado nenhuma informação concreta pra gente. Hoje faz mais ou menos umas 17 horas que o Goodman postou os status da nova habilidade. Quantos mísseis você vai ter, a área de dano. Então eu vou ler aqui pra vocês o que ele falou no fórum oficial. Estão aqui as estatísticas da nova habilidade. O número de mísseis serão 18. Os tiros por segundo serão 11. O dano da explosão vai ser 8. E o dano do impacto vai ser 4. O raio da habilidade é 1,5 metros. Aí ele compara com os foguetes da Pharah que são 2,5 metros. E o cooldown vai ser baixíssimo de 8 segundos. Ele completa dizendo que obviamente, essas mudanças estão sujeitas a mudanças. E eu tenho certeza que vocês terão uma melhor sensação pra eles quando conseguirmos testar no PTR. Bom galera, analisando essas habilidades aqui, a D.Va vai utilizar 18 mísseis em menos de 2 segundos. Porque ela vai atirar 11 mísseis por segundo. Bom, se a gente vê o número 18 mísseis, é um número significativo, é bem grande né. E eles só diminuíram esse micro-míssel 1 metro em comparação ao da Pharah. Então ele relativamente tá grande. E esse cooldown de 8 segundos vai poder usar toda hora isso. A D.Va vai ficar bem móvel e também vai conseguir dar bastante dano. Porém eu não sei se ela vai fazer mais a sua função de tanque. Talvez ela vire um off-tanque, que nem o Roadhog, que era usado mais pra dar dano, pra dar um pick-off. A D.Va eu não vejo mais função nela com a matriz, eles vão diminuir 50% a matriz. A gente precisa testar isso no PTR. Essa semana deve tá chegando, porque a Gamescom vai acabar. Eles devem colocar um novo mapa, essas mudanças da D.Va. Então a gente vai testar tudo junto lá. Mas eu quero saber de você o que você achou dessas mudanças e desses status da habilidade. Você acha que a D.Va vai mudar muito? Que ela vai mudar pouco? Comenta aí pra gente saber e debate junto nos comentários. Bom galera, se você for novo aqui na Central e gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever pra não perder os próximos vídeos. Siga também as nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Bom galera, aqui quem falou com vocês foi o Ait. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa. Fui! Tchau, tchau!